E aí jovens, de volta com mais um vídeo aqui de Elder Ring Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês a localização de todos os fragmentos da Umbravory Os fragmentos da Umbravory que eles servem, pra quem não sabe Eles servem pra tá anulando o dano E fazendo com que a gente tenha mais dano também Aqui no Reino das Sombras da DLC, beleza? Não sei se vocês já perceberam que a gente toma um dano absurdo Com esses fragmentos a gente diminui esse dano E também a gente consegue causar muito mais dano aí nos inimigos, beleza? Lembrando que o tempo de cada um vai tá aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo Então já fica ligeiro aí pra não tá perdendo nada E não pula nenhuma parte do vídeo pra não ficar perdidão, certo? Então, bora que bora! Seguinte, família Bem aqui, ó Nessa parte a gente vai ter mais um Só que o que que acontece? Tá vendo bem ali que tem aquele mob? A gente vai ter que finalizar ele por primeiro Certo? E aí ele vai soltar o item Então tem que ser bem ligeiro Se vocês tiverem magia aí pra tá usando É muito bom Porque Ele vai tá com esse vaso E vai soltar aqui o item pra gente E aí como vocês podem ver A gente já pega aqui o fragmento Da Umbrárvore 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 Umbrávore Tchau, tchau. 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 Vamos ter esse local de graça. O nome daqui vai ser a cruz da fissura. Mais à frente vamos fregar o item. Agora, a gente vai vir pra cá pro seu pé do pico irregular, certo? Quem não sabe, chega aqui. Saindo daqui do terminal do Poço do Dragão. Vem fazendo a volta pra cá pela esquerda que vocês vão dar toda essa caminhada aqui, certinho? Descubra até a esquerda. transparência 36. colo como na época Pedro Público. Segundo 10. . . . E Nesse ponto pega pra cá pra direita que vai ter umas pedras rolando. Nesse ponto pega pra cá pra direita que vai ter umas pedras rolando. Vou fazer esse caminho daqui da direita, assim, ó Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Agora a gente vai vir pra cá pro rio dos reclusos abaixo Pra quem não sabe chegar aqui, hein Dá uma olhadinha na playlist, também tem vídeo ensinando vocês a chegarem Aqui a gente vai tá pegando dois fragmentos, tá A gente vai tá enfrentando dois hipopótamos daqueles miniboys Mais ou menos nessas áreas aqui Vamos descer o paredão, vamos descer e vem pra cá pra esquerda Aqui já vamos ter o paredão, ali a frente vamos ter o segundo E aí Tchau, tchau. 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 Pra quem não sabe chegar aqui, dá uma olhada na playlist que a gente tem vídeo ensinando aí como chegar nesse local. Chegando aqui. Vamos sair daqui novamente da Torre Espiral. Chegando nesse ponto. Pula pra cá, ó. 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 Pula pra cá. Pula pra cá. Pula pra cá, ó. Pula pra cá, ó. E se vocês quiserem pegar aquele item do outro lado, pode pegar, mas se não, ela passa pra cá, ó. Pula pra cá. Pula pra cá. Pula pra cá, ó. 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 Todos estamos juntos, que é nóis, meu povo. Pula pra cá, ó. Pula pra cá, ó. Pula pra cá. Pula pra cá. Pula pra cá. Pula pra cá.